Eu morei num apartamento, no quarto andar, e nesse prédio não tinha elevador. E, curiosamente, minha esposa gosta de fazer a compra para o mês inteiro. Quando nós mudamos, eu falei com ela, amor, vamos comprar as compras de acordo com as necessidades semanais. Mas eu não consegui alterar as suas convicções. E, então, nós fazíamos as compras, enchíamos o carro, e quando eu vinha aproximando do prédio, eu ligava antecipadamente para o meu filho, já um rapaz, para que ele pudesse descer as escadas para se encontrar comigo. Porque eu não sei se você já teve a experiência de carregar essas sacolas de supermercado. Aquilo é terrível! E era um alívio maravilhoso quando eu deparava com o meu filho, jovem, forte, e ele, então, me ajudava a levar o peso, o fardo, que estava consumindo as minhas energias. E isso me faz lembrar de algo maravilhoso que está nas Escrituras Sagradas. Um salmo que diz, O encontro do meu filho comigo para me ajudar, dava-se esporadicamente, circunstancialmente. Com Deus, entretanto, as coisas não acontecem circunstancialmente. Deus leva o nosso fardo dia a dia. Todos os dias, Deus é aquele que nos auxilia. Deus é o nosso ajudador. Aquele que vem e que não apenas se coloca do nosso lado, mas pega o nosso peso e leva o nosso fardo, com a sua força, que lhe é peculiar, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. E sabe de uma coisa? O maior fardo que pesa sobre os ombros dos homens, chama-se pecado. A culpa que tantas vezes vem para nos consumir, que nos atrofia, que nos abate, que faz com que morramos. Mas esse fardo também, Deus veio e na pessoa do seu filho Jesus, Ele levou de uma vez por todas. porque lá na cruz diz a Bíblia que Cristo levou sobre o madeiro todos os nossos pecados. Houve, portanto, uma transferência legal e cabal de uma vez por todas. Eu quero te dizer que talvez a vida esteja sendo difícil para você, por conta das coisas que têm acontecido com você, mas, sobretudo, por conta dos seus próprios pecados. Deus, eu quero lhe dizer, te dar a boa notícia, Deus leva o nosso fardo. E, na verdade, Deus já levou o nosso fardo. Mas, para que você experimente o alívio daquilo que Deus fez, é preciso que você creia em Jesus Cristo e no que Jesus fez lá na cruz. E, em crento, diz a Bíblia que a sua vida vai experimentar a leveza e a paz que é encontrada só em Jesus Cristo. Deus leva o nosso fardo. Creia nisso e você experimentará algo extraordinário para a sua vida. Em o nome do Senhor Jesus. Amém.